Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal E sim galera, hoje eu tô sem óculos porque eu sou maluco Mas também se eu quiser eu coloco óculos aqui pra ficar boladão Nossa que moleque bonito Bom, brincadeiras à parte galera Seguinte, ontem eu fiz um vídeo com o Duda mostrando um deck que eu... Cara, eu montei aqui e achei que ficou bem interessante, olha só Bem interessante, bem zoante que eu queria dizer né Porque ele vai levar golem, peca, esqueleto gigante, gigante, gigante real Coletor de elixir, zap e tronco Mas eu tô pensando galera, tirar esse gigante Ou então tirar o gigante real e colocar outra carta porque vai tá difícil Vai tá difícil aí com esse bicho Se bem que... Perdão Eu acho que eu posso deixar do jeito que tá galera Porque eu não tenho defesa aérea galera Eu não tenho uma, uma defesa aérea Se o cara vir me atacar por cima Ferrou Se o cara vir me atacar por cima ferrou Eu não tenho como me defender Então esse deck não é um deck muito bom pra defesas aéreas Eu tô pensando em colocar Perdão O Mega Servo ou a Horda de Servos Mas a Horda de Servos leva 5 Eu acho que vou colocar o Mega Servo galera Vou colocar o Mega Servo No lugar Do gigante real mano Exatamente Vou colocar o Mega Servo no lugar do gigante real Beleza Assim a gente fica melhor um pouquinho E deixamos a primeira fileira Tudo com cartas gigantes Golem, peca Esqueleto gigante Gigante E Esse é brutal Vou tirar meu óculos galera Vou tirar meu óculos Que hoje me apetece jogar sem óculos Pra ver como é que vai dar isso aí Bom Perdão Tô com a garganta agarrada velho Que maldita garganta ruim Eu não gosto de ficar assim Porque assim corta meu tupete Tá vendo Eu gosto de ficar assim mais pra trás Que não corta meu tupete Que é a coisa mais linda que eu tenho na minha vida Bom Vamos puxar aqui uma batalha Eu queria pedir muitos likes de vocês Por esse deck pesadão cara Esse é um deck pesadão Que não dá onda Oi Deu onda Ok parei Deixei galera likes pra caramba Vamos tentar fazer aqui duas batalhas E ver se a gente consegue vencê-las E ver o que vai dar disso aí Beleza Vamos partir pra batalha que nós somos maluco Beleza galera Sahaya Sahaya do caraj Beleza O cara deve ser sei lá Maluco Bom Vou começar com o meu golem mesmo que se dane Qualquer coisa eu jogo no meu tronco Pra segurar o que o cara mandar Já vem com o bárbaro Beleza 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 Você é aqui Beleza Beleza Não tá muito tranquilo Mas tá indo Não está muito tranquilo Mas está indo Droga Esses bárbaros vão me complicar Galera Beleza Tomaram um dano lá Tomaram um dano Beleza Beleza Foi bom Foi bom Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Valkyria A Valkyria vai levar Nossa torre Ai não conseguiu chegar Ainda bem Caraca O cara tem torre inferno O cara tem torre inferno Galera Tá Ele vai fazer o combo de novo Com o corredor Vai fazer o combo Com o corredor Eu vou colocar A mini A peca aqui atrás Velho Vai que né Sei lá O cara tá chorando Meu deck é muito ruim Meu deck é muito ruim Tu consegue pegar ele Mole Eu não consigo pegar tudo Droga Que raiva que eu tenho Dessas Valkyria Vem pra cá Valkyria Não veio Vai levar Nossa torre Vai levar Nossa torre Não faz mal Vamos ver O que a gente consegue Tirar daqui Agora Galera Vamos ver O que a gente consegue Tirar daqui Agora Galera Um zapzinho Só de sacanagem Igual diz Mano Flex Felix Power Beleza Beleza Caraca Agora o bicho Ficou pesado Agora o bicho Ficou pesado Ele tá rodando o deck Pra colocar a torre inferno De novo Galera Por isso que ele tá rodando o deck Vamos colocar o golem Aqui Não vai dar tempo Infelizmente Deu tempo Deu tempo Galera Deu tempo Vamos partir pra outras coroas Ou não Beleza Beleza Vamos ver o que a gente faz disso aí Vamos ver o que a gente faz disso aí Vamos ver o que a gente faz disso aí Galera Vamos ver o que a gente faz disso aí Beleza Um zapzinho aqui Só de sacanagem Vamos empurrar essa valquíria Pra lá Sai pra lá Sai pra lá Beleza Uma peca aqui Caraca Vai dar muito bom Vai dar muito bom Moleque Vai dar muito bom Moleque Bom jogo Cara Bom jogo Caraca Caraca Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos pra outra partida Galera Buscar uma outra partida Que bolada Beleza Beleza galera Pegamos Xing Ling Xing Ling Notice Eu fiz uma alteração Eu tirei o esqueleto gigante E coloquei O Os bárbaros de elite Mano Foi essa alteraçãozinha Que eu fiz aqui Pra ver se faz alguma coisa Porque tá complicado Mano Vamos forçar isso aí Beleza 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 Não deu muito ruim não Eu tô com medo de colocar Ó Qual é o combo que ele vai fazer Eu fiz um combo muito ruim também A verdade é essa Na verdade é essa Beleza Eu não consigo colocar aquilo ali Beleza Levamos uma torre dele também Levamos uma torre dele também E não mostramos o nosso golem ainda Galera Não mostramos o nosso golemzudo Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa carregando o lixinho Que eu vou jogar os bárbaros de elite Lá em cima no meio Galera Não Na real Eu vou esperar Pera aí Deixa carregar Deixa carregar Deixa carregar Vocês aqui Gigante aqui em cima Vamos ver o que vai sair disso aí Galera Vamos ver o que vai sair disso aí Tora em todo mundo Tora isso aí Tora isso aí Venonim Tora isso aí E vambora Para as três coroas Em cima desse cabeção Vambora para as três coroas Em cima desse cabeção Peca aqui Pepecão ali O cara até desistiu Eu acho que com o bárbaro de elite Ele ficou Muito melhor Galera Muito melhor mesmo O cara não quer se render O cara não quer se render Não faz mal Não faz mal Ó Vem pra cá Vem pra cá Toma aqui Toma uma torada na cabeça E toma três coroas Para ficar esperto A minha peca Deu a volta No campo de batalha Inteiro Galera A peca é ruim por isso Ela segue os caras Eles fazem dela um Por isso que é Parquinho peca Eles fazem da peca Um brinquedo Faz ela ficar rodando assim Rodando Rodando E só vai morrendo Bom Eu gostei mais Nesse segundo plano Com os bárbaros de elite No lugar do esqueleto gigante Eles são muito mais rápidos E atacam De melhor forma Do que o esqueleto gigante Só que o esqueleto gigante Tem aquela bomba Mas eu pessoalmente Preferi com os bárbaros de elite Galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês Cabeçudos Que assistiram Se puderem Deixem aquele super like Amanhã Vai ter o vídeo Da Duda Pegando As suas 14 mil gemas Eu juro galera Vai sair nesse sábado Amanhã Hoje é sexta Vai sair amanhã No sábado Deixa aquele muito like É importante Eu agradeço Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem